Vamos falar então sobre taxonomia de Bloom, conhecida como também a taxonomia dos objetivos educacionais, que foi criada por Benjamin Bloom, não só ele, mas também um grupo de profissionais, de multiprofissionais. E aí, já ouviu aquela bela história da Alice no Pai das Maravilhas, quando o gato, a Alice está perdida, e o gato ele vira para ela e fala, Alice, mas se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve, então isso tem a ver muito com os objetivos, se a gente não sabe qual o objetivo daquela aula, daquela disciplina, onde a gente quer chegar com aquele momento que a gente está planejando, qualquer caminho, qualquer conteúdo, qualquer recurso, qualquer metodologia vai servir. Então, essa é a grande importância da taxonomia de Bloom e da gente conseguir escrever objetivos educacionais que conversem também com essa taxonomia. A classificação da taxonomia de Bloom divide, então, o processo de ensino-aprendizagem em três domínios, o domínio cognitivo, o afetivo e o psicomotor. O domínio cognitivo, ele está ligado ao conhecimento intelectual. O domínio afetivo, ligado à sensibilidade, à gradação de valor. E o psicomotor, ligado à execução de algumas tarefas. Aqui nesse vídeo, eu vou me deter ao domínio cognitivo, que é também o mais utilizado. E eu gosto de pensar no domínio cognitivo e nos seus elementos como se fosse um degrau. Que de fato é um degrau. O cliente começa com alguns itens mais simples até uma complexidade um pouco maior. O domínio cognitivo, ele está dividido em seis níveis. E eu gosto de sempre ter no meu celular a foto com esses níveis e com os verbos também que possam utilizar dentro de cada um desse nível. Então, não se preocupa em gravar os verbos ou gravar quais são esses níveis, porque de fato não é nem preciso. De fato, a gente consegue isso tendo uma foto no celular. E aí, os seis níveis, eles são. O primeiro é o conhecimento. O segundo é a compreensão. O terceiro é a aplicação. A aplicação, o quarto, a análise. O quinto, a síntese. E o sexto e mais complexo, a avaliação. Então, vamos pensar aqui. Vou trazer um exemplo da matemática. A gente quer, por exemplo, ensinar adição e subtração para uma turma. E aí, uma turma onde a gente vai iniciar nessa temática. E a gente vai, então, apontar o primeiro nível, que é o nível do conhecimento. Que é, de fato, a memorização. Então, essa turma, esse estudante, memorizar que um mais um é igual a dois. E aí, para descrever esse objetivo para essa aula, eu posso utilizar o verbo apontar, arrolar, definir, enunciar, inscrever, marcar, recordar, registrar, relatar, repetir, sublinhar ou nomear. Então, seria mais ou menos assim. Os estudantes serão capazes de apontar que um mais um é igual a dois. Ou, ao final daquele período, o estudante será capaz de repetir ou de sublinhar que um mais um é igual a dois. Então, assim seria a descrição do meu objetivo de um nível mais simples, que é o de conhecimento. Depois do nível de conhecimento, vem o de compreensão. Em que esse estudante, ele vai conseguir demonstrar o uso dessa informação em um cenário. E um cenário onde tem alguns outros elementos. Então, seria, a gente utilizando esse exemplo da adição, seria mais ou menos eu criar uma atividade em que João tem uma maçã, Maria tem uma banana. Se João e Maria juntarem essas duas frutas, quantas frutas se teria? Então, seriam duas frutas. E aí, o meu estudante, ele então vai conseguir compreender ou descrever que um mais um, que uma fruta mais outra fruta dentro desse cenário é igual a duas frutas. E aí, alguns verbos são descrever, discutir, esclarecer, examinar, explicar, expressar, identificar, localizar, narrar, reafirmar, reafirmar, traduzir e transcrever. Então, esses são verbos que você poderia utilizar. Então, por exemplo, o estudante será capaz de discutir, discutir que uma maçã e uma banana seriam igual a duas frutas. E aí, o terceiro nível é o nível da aplicação, em que esse estudante consegue pegar essa informação e aplicar a um novo cenário totalmente diferente, que poderia ser, nesse exemplo, uma regra de três. Ele já memorizou que um mais um é igual a dois, ele já compreendeu que um mais um é igual a dois, agora ele vai conseguir aplicar num outro cenário totalmente diferente, que é o da regra de três. E aí, os verbos que estariam ligados à aplicação, seria o próprio aplicar, ou demonstrar, dramatizar, empregar, ilustrar, interpretar, inventariar, manipular, praticar, traçar e usar. Então, o estudante seria capaz de demonstrar, na regra de três, a fórmula de adição. Ou ele seria capaz de ilustrar a fórmula de adição em um outro cenário. E aí, então, a gente vai para o quarto degrau, que é o degrau da análise. E aí, na análise, ele consegue, então, dividir essa informação, ele consegue analisar essa informação em pequenos pedaços, ele consegue estabelecer a relação e consegue explicar o porquê. E aí, quando a gente vê no ambiente ali, de ensino-aprendizagem, os estudantes já explicando para o colega o porquê daquela atividade, ele consegue ter um pouco mais de autonomia, então, já é um nível que essa turma já consegue fazer muito trabalho de cooperação, de compartilhamento de informações. E aí, na análise, os verbos que temos é o próprio analisar, o calcular, classificar, comparar, contrastar, criticar, debater, diferenciar, distinguir, examinar, provar, investigar e experimentar. Então, aí, são até alguns verbos que têm muito a ver com algumas ferramentas ativas de debate, de investigação, de examinar, então, algumas coisas relacionadas ao laboratório para conseguir provar algumas fórmulas. E aí, esse é o nível quatro e os nossos objetivos podem estar também descritos dentro desses verbos. E vamos, então, para o nível cinco, que é o nível de síntese, onde esse estudante, ele consegue criar produtos totalmente novos, baseado em algumas informações de fontes diversas. A gente vê o nível cinco de aprendizagem muito nas universidades, em que o estudante chega com um conhecimento básico, que trouxe lá no ensino fundamental e no ensino médio, e ali, quando ele vai aprender uma nova profissão, ele pega esses conhecimentos de diversas fontes, de diversas disciplinas e consegue, então, criar um outro conhecimento relacionado àquela temática. E aí, no nível da síntese, a gente tem, então, o verbo armar, articular, compor, constituir, coordenar, criar, dirigir, reunir, formular, organizar, planejar, prestar, propor e esquematizar. Então, seria mais ou menos assim, o estudante será capaz de articular a fórmula de adição e subtração e criar uma outra fórmula específica ali no ramo da matemática. Ou seria capaz de reunir informações de diversas fontes, fontes tal e tal, para conseguir sintetizar uma nova atividade, um novo produto específico. E aí, por fim, então, a gente tem o nível mais complexo, que é o nível da avaliação, que é o poder do julgamento, que é o poder de conseguir dar valor sobre algo, se é bom ou ruim, de acordo com alguns critérios pré-estabelecidos. Então, a gente, enquanto educador, tem muito, às vezes, utiliza muito essa função de conseguir ter um domínio sobre uma temática específica e consegue, então, fazer a avaliação, o julgamento, se aquela resposta, se aquela atividade está correta ou incorreta. E esse é um nível mais complexo. E os verbos que a gente tem nesse nível é o ajuizar, apreciar, avaliar, eliminar, escolher, estimar, julgar, ordenar, preferir, selecionar, taxar, validar e valorizar. Então, o estudante, ao final daquele semestre, ao final daquela disciplina, ou ao final dessa oficina, ele é possível avaliar entre tal e tal projeto. Ou seria possível escolher qual é a melhor forma a ser utilizada nessa questão imobiliária mais complexa. Então, para vocês perceberem que é, de fato, uma escada. E eu tenho em mente a foto de uma escada, de fato, quando eu vou pensando nesses níveis de aprofundamento do domínio da cognição. E aí, também não queira utilizar todos ao mesmo tempo. Porque, numa aula, eu preciso ter o domínio, não, o nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, dependendo da temática, dependendo se é complexo ou não, esse assunto, que tipo de recurso, que tipo de turma, qual o ano que esses participantes estão, qual é o perfil dessa turma, você vai utilizar entre uma aula, um módulo ou outro, uma oficina ou outra, níveis diferentes de cognição, níveis diferentes de aprofundamento desses objetivos. Então, não se prenda a querer utilizar todos. Às vezes, ele só vai utilizar nível 1 ou 2, ou 3 ou 4. Geralmente, eles são níveis próximos a ser. Eu espero ter ajudado você a compreender um pouquinho sobre a importância de traçar objetivos. E como eu falei no início desse vídeo, quem não sabe para onde ir, pega qualquer caminho. E aí, o que eu vejo muito é as pessoas querendo colocar vários assuntos, vários conteúdos, dentro de uma latinha onde não é possível. Então, a primeira coisa a se fazer é pensar nos seus objetivos para aquele espaço, para aquele momento de ensino e aprendizagem. E aí sim, pensar qual é o conteúdo, qual o recurso, qual é o material que você vai estar utilizando para poder alcançar aquele objetivo que foi traçado por você. Tá bom? Até a próxima, então.